Bruno Fernandes sobre a redução do preço do combustível. Falei agora há pouco pra ele ir em outro local, onde há dois postos, que a gente pode ter uma comparação pra saber em relação à distribuição de combustíveis. O Bruno tá aqui comigo? Coloca o Bruno na tela. Olha ali, ó, R$ 5,79, tô vendo ali nesse posto e no outro posto, qual é o valor do preço do combustível, Brunão? Isso mesmo, Nader, a gente vê que em outros dois postos de combustíveis, bem nas esquinas da Avenida Itororó, com a Juscelino Kubitschek, onde, como você falou anteriormente, tem dois postos, um de cada, bandeiras diferentes. Neste aqui que nós estamos, a gasolina está ao mesmo valor do posto que a gente estava antes, né? Ali por R$ 5,79 o litro da gasolina. Já do outro lado da rua, a gente tem outro posto aqui de uma bandeira diferente, e ali a gente consegue perceber uma coisa, que o valor está exatamente igual também na casa dos R$ 5,79. Nossa, dá pra dizer que uma média que está se mantendo aqui na cidade de Maringá. Uma coisa muito importante, Nader, que a gente precisa passar aqui pro pessoal, é que essa redução dos valores foi entre a Petrobras e as distribuidoras. Não tem uma ligação direta com o preço nas bombas dos postos de combustíveis. Claro, a gente espera, o consumidor espera, que haja, sim, essa redução do valor das bombas, mas os postos têm autonomia pra negociar ali esse valor, ver se repassam ou não, e também a partir de quando, que esse valor pode cair na bomba diretamente pro consumidor. O que eu falei agora há pouco, as distribuidoras ainda não receberam e não repassaram. Vamos torcer, já tá começando a distribuir, aí você conseguiu confirmar pra mim, a distribuidora já tá distribuindo no preço velho ou no novo? Hoje à noite. Então talvez só amanhã vai estar na bomba. A informação que a gente tem, Nader, é que essa redução... Pode falar, pode falar, Bruno. Assim, a informação que a gente tem é essa redução da Petrobras para as distribuidoras, vale a partir de hoje, dia 17, mas essa informação, se os postos já compraram ou não, com um possível desconto ali, essa redução aliás, essa informação ainda não foi repassada de forma oficial pra gente, Nader. Bruno, mostra o preço do combustível aí, mostra o preço só pra gente ter uma imagem aqui, pra não te deixar na tela, pede pro cinegrafista mostrar o valor. Pode ser lá do outro lado aí, que você tá de costa aí, isso, isso. Deixa a imagem aí de uma bomba, só pra gente ver o preço que tá ali, que eu vou aproveitar meu microfone aqui pra explicar. Quando a gente fala de preço de combustível, eu gosto de matar a cobre e mostrar o pau, né? Então mostra só o valor, isso, mostra o valor aí pra mim. É o seguinte, ó, eu só vou deixar o áudio aberto, não precisa mostrar, não. Quando é que vocês começam a entregar combustível pros postos aqui em Maringá? O bombeio, geralmente, é de segunda, quinta e sábado. Então hoje à noite vai ter bombeio e a partir de amanhã já começa a sair combustível de Araucára com preço menor. Então vai surtir efeito na segunda-feira em diante aqui na região de Maringá. Ou seja, esse final de semana, amanhã, sexta-feira, eu não vou conseguir abastecer meu carro com preço já da redução? Ainda não. Mas por quê? Porque os bombeios são em Araucára. Até o produto vir pra Maringá, vem por linha de trem, vem por transporte terrestre, aí demora mais até vir esse produto pra cá. Mas no final de semana não pode ser que esse preço já esteja nas bombas? Alguns postos pode ter, pode receber, né? Os primeiros que chegam e tal, mas que vai surtir mesmo efeito é a partir de segunda-feira. Então tá aí. Vamos torcer pra que no final de semana alguns postos de combustíveis tenham essa redução no preço do combustível. Tá bom? Tá explicado pra você? A gente conseguiu aí conversar com o distribuidor de combustível pra que você tenha a informação precisa e que não fique nesse disse-me-disse. Ah, vai baixar, não vai baixar. Agora sim você já sabe exatamente.